Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouco da rotina aqui no Delivery, os pedidos que vão sair. Eu vou gravar aqui pra vocês. Vamos começando o vídeo, mas antes queria pedir pra você, se você é novo por aqui, já se inscreva, ative o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E deixe seu like no vídeo já, pra você não esquecer depois. Esse é meu filho Pedro. E deixa o like que é muito importante aqui pro canal, tá bom? Então vamos começando agora, gente. Acabou de sair um pedido aqui no Delivery. Até agora, gente, saiu só um açaí e agora saiu outro pedido de dois copos da felicidade. Um de ninho com morango e outro de dois amores com morango. Então, gente, vamos lá fazer o pedido. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. E, gente, eu dei uma alterada aqui nos horários de funcionamento. Na verdade, aqui agora, eu já mudei várias vezes aqui o horário, porque eu ainda não cheguei a algum horário assim que eu me adaptasse. Porque, como vocês sabem, tenho a casa pra cuidar, tenho o Pedro pra cuidar. E aí, eu sempre tô adaptando aqui o horário conforme eu acho que vai ficar bom pra mim. Mas agora, eu acho que eu vou continuar nesse horário que eu mudei, agora por último. Primeiro dia que eu tô fazendo esse horário, das duas da tarde até as oito da noite. E, a partir de agora, eu vou deixar nesse horário. Então, como eu mudei o horário hoje, eu acho que por esse motivo não saiu quase nada de pedido. Só saiu um até agora. E agora, saiu mais um pedido, que é os dois copos da felicidade. E vou lá mostrar pra vocês. Vou também mostrar pra vocês como que fica lá no gestor de pedido, se alguém tiver dúvida. E aí, vamos lá fazer. Gente, olha só. Vou abrir aqui o gestor de pedidos pra vocês verem como que fica. Aqui no gestor de pedidos. Então, aqui tá que o motoboy tá pra chegar de 5 a 10 minutos pra retirar o pedido. Aqui aparece o número do pedido aqui em cima, o horário, tudo certinho. Ainda não apareceu qual entregador, qual o nome do entregador que vai vir retirar. O cliente. Até agora, esse cliente fez um pedido aqui com a gente. Quando o cliente é novo, aparece aqui cliente novo. E a quantidade aqui de produtos, tá? Então, foram dois copos da felicidade, um de Ninho e um de Dois Amores com Morango. Valor aqui, a taxa de entrega e o total. Aqui embaixo, vocês estão vendo, tá escrito avisar, pedido pronto. Então, gente, olha só. Meus recheuinhos aqui. Olha só meus brownie. A quantidade de brownie que eu fiz e deixei já prontinho aqui pros copos da felicidade. Aqui, o meu moranguinho já tá picado pra facilitar. E agora, vamos lá fazer a montagem. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar logo aqui no copo. Gente, eu colocava logo depois, mas pra mim eu acho que facilita mais colocar antes e já deixar pronto. Eu vou começar aqui montando o copo da felicidade de Ninho, tá? É super fácil de tá fazendo a montagem. Então, eu coloquei aqui o meu brigadeiro de Ninho. Agora, eu vou colocar o moranguinho, tá? Agora, eu vou colocar o meu creme de Ninho. Agora, vamos lá colocar uma colherzinha de Ninho em pó. Dou uma mexidinha aqui e já vou colocar meu brownie. Agora, eu coloco o brownie, né? Picadinho. Vou colocar mais um pouco de moranguinho picadinho. Agora, eu vou colocar o meu creme de Ninho. E pra finalizar, eu finalizo com brigadeiro de Ninho. Olha só que lindo que ficou. Agora, gente, pra finalizar, eu vou colocar aqui... O moranguinho... Olha só que lindo que fica. Super fácil de tá montando, tá? Logo mais, gente, eu vou alterar um pouquinho o tipo de montar os meus copos da felicidade. Principalmente, é a camadinha que vai morango, tá? Essa parte aqui que vai morango. Mas é coisa básica, sim, que vai me ajudar pra caso eu queira montar com antecedência, né? Deixar alguns prontos, vai me auxiliar. Porque assim, gente, olha só. Depois eu vou explicar certinho pra vocês, mas basicamente é porque o morango, ele solta a água se ficar em contato com o recheio. Eu vou colocar nessa camadinha aqui que ele tá só o morango, eu vou colocar brownie em pedaços e aí o moranguinho em cima, justamente pra evitar que ele solte água. E se ele soltar água, ele solta diretamente no brownie, que nem essa camadinha aqui. Então, olha só, gente, que lindinho que fica. Agora esse aqui tá pronto e vamos montar o D2 Amores. O D2 Amores também é super fácil de tá fazendo. Vou começar aqui colocando meu brigadeiro de chocolate no fundo. Agora eu vou colocar morango em pedaços. Creme de ninho. Ninho em pó. Brownie em pedaços. Moranguinho em pedaços. Agora eu vou colocar brigadeiro de chocolate. Pra finalizar, vamos colocar aqui um ganache delicioso aqui por cima. Agora eu pego um pouco de granulado, coloco aqui por cima. Pego mais um moranguinho aqui, olha só. E tá finalizado esse também. Super prático. Olha só, gente, que lindo que fica. Então esse daqui é o D2 Amores. E esse aqui é o D2 Amores. E esse aqui é o D2 Amores com morango. O saco craft já tá com a logo aqui na frente, justamente pra facilitar. Meu porta-copio também já tá pronto. Que eu já tô deixando agora com antecedência, né, pronto. Prontinho o pedido. Agora eu vou ver se o motoboy já chegou. Provavelmente ele já chegou e já deve tá esperando. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que fica no gestor de pedidos. E já vou mandar pro motoboy. Olha só, gente. Aqui já tá aqui, ó, o motoboy chegou a 5 minutos. Então eu vou clicar aqui. Aqui embaixo eu já vou clicar aqui. Eu vou avisar que o pedido está pronto. E vou levar lá pro motoboy. Então, gente, o motoboy acabou de levar o produto, né. Ele já tava esperando fazer 5 minutos. Não é muito tempo, 5 minutos por mês. Já aconteceu do motoboy ter que esperar até 20 minutos pra eu terminar. Mas assim, quando eu tenho já os produtos meio encaminhados lá. Moranguinho picado. Às vezes acaba morango e eu tenho que lavar correndo, picar. Aí, gente, fica complicado. Mas quando eu tenho tudo prontinho é mais rápido. Acabou de sair mais um pedido. Vou mostrar aqui pra vocês como que aparece. Então, aqui tá aparecendo. Falta 20 minutos pra fechar. Aqui já o iFood deixa um aviso, né. Aparecendo eu tenho 5 minutos pra aceitar esse pedido. Vou clicar. E pra ver, né, o que que saiu. Saiu um copo da felicidade de ferreiro com morango. Então, gente, eu vou aceitar. Eu vou confirmar. Agora, vou fazer esse pedido aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? Agora, saiu um copo da felicidade de ferreiro com morango. E eu vou fazer pra mostrar pra vocês. Esse é um sabor que eu coloquei agora no delivery. Na verdade, eu já tinha o de ferreiro. Mas pra pessoa adicionar o morango se ela quisesse como um extra. E agora eu coloquei esse sabor que já é com o ferreiro com morango. E um pouquinho mais em conta. Não tem o adicional de morango, né. É o mesmo valor do ferreiro. Então, acabou de sair. Eu coloquei hoje e já saiu. Então, vamos lá fazer. Vou mostrar pra vocês aqui. Coloquei a logo. E agora eu vou começar a montagem desse copo da felicidade. Então, aqui no fundo eu vou colocar um pouquinho de brigadeiro, tá. Agora, gente, vou colocar uma camadinha de granulado de amendoim. Uma camadinha de mousse de avilã. Agora eu vou picar um ferreiro pra que tá colocando ali. Agora eu vou colocar mais uma camadinha de mousse de avilã. Vou colocar agora, gente, o brownie em pedacinhos. Moranguinho em pedaços. Mais uma camadinha de mousse de avilã. Mais uma de brigadeiro de chocolate. Granulado de amendoim. Mais um pouquinho, gente, de morangos. Mousse de avilã. E agora vem a parte da decoração. Então, gente, a decoração eu vou fazer com um pouquinho de granulado de amendoim. Gente, olha só como que ficou esse copo da felicidade. O pedido tá prontinho, gente. Então, agora eu vou colocar aqui o número do pedido. Porque quando começa a sair pedido junto... Pra não entregar o pedido errado pro motoboy. Então, eu gosto sempre de tá colocando o número do pedido aqui do lado. Esse daqui tá prontinho. Eu vou deixar aqui do lado. Que o motoboy já deve tá chegando. E vou fazer o outro pedido agora. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, acabou de sair mais um pedidinho. Dois bombom aberto. E dois bolos de pote. Então, é um combinho que eu tenho aqui no delivery, né? Que eu gosto de tá colocando. E às vezes acaba saindo. Vou mostrar aqui pra vocês como que fica no gestor de pedido. Olha só, gente. Tá aqui o Renan. Que é esse copo da felicidade que eu acabei de fazer, né? De ferreiro com morango. Ele tá pra chegar em três minutos. Agora, gente, olha só. Tem um pedido que é esse que eu acabei de preparar. Já tá prontinho aqui pro motoboy retirar. Ele tá pra chegar em três minutos. E tem um que acabou de sair que tá pro motoboy chegar em cinco a dez minutos. Aqui, olha só. Saiu um combo. Contendo dois bolos de pote e dois bombom aberto. Um bolo de pote de creme de ninho. E um de dois amores. E o bombom aberto, um de uva e um de morango. Eu vou fazer aqui. Então, vamos lá fazer o pedido. Olha só, gente. O duro da gente fazer as coisas sozinha é que o motoboy chega muito rapidamente. E a gente tem que fazer tudo sozinha. Então, acabou de sair mais um pedido, né? E o motoboy já tá vindo. Tá aqui. Daqui cinco minutos ele chega. Eu tenho que montar e tenho que arrumar a baluncinha, né? Que era do outro pedido. Gente, olha o cumbinho. Não deu pra mostrar pra vocês porque tive que fazer rápido. Terminei aqui o cumbinho. Então, dois bolos de pote. Um de ninho com morango. Um de dois amores. Um bombom aberto de uva. E um de morango, tá? Vou colocar aqui no saco craft e mandar logo pro motoboy que já tá esperando. Já fazem oito minutos. Olha só, gente. Prontinho. Coloquei aqui o número do pedido e vou mandar agora. Então, gente. Acabei de mandar o pedido. Agora eu vou dar uma organizadinha lá na minha salinha. Vou deixar um pouquinho fechado porque eu tenho que fazer mais ganache. Vou ver se tá precisando de mais alguma coisa pra repor. E eu acho que hoje eu vou deixar aberto até umas dez horas da noite. Começou agora a sair os pedidinhos, né? Então, eu vou deixar aberto mais um pouquinho. E amanhã, aí eu vou ver. Talvez amanhã eu deixe só até as oito mesmo. Porque realmente é complicado, né? Quando a gente muda de horário. Às vezes os clientes já estão acostumados com aquele horário. E até eles acostumarem com o novo horário. Então, eu vou deixar. Oi, pessoal. Olha as bolinhas que eu ganhei. Eu ganhei muitas bolinhas, sabe? Agora você. Tá bom. Então, gente. Já fechei o delivery. Então, eu ia deixar até as dez da noite. Mas acabei que deixei até as oito mesmo. Porque eu pensei assim. Se toda vez que for fechar. Aí eu decidi deixar um pouco mais. Vai acabar que os clientes não vão entender direito o horário que eu tô fazendo. E aí depois vai ser complicado, né? Então, por esse motivo, gente. Eu acabei que eu deixei fechado mesmo o delivery. Tava saindo os pedidos bons. Eu fiquei até com dó, sabe? De fechar o delivery. Mas aí também eu tinha que dar banho no Pedro. E tinha que dar comida pro Pedro. Então, acabei deixando fechado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra quem gostou, deixa muito like aqui pra mim. Se você é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra eu ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E não esquece também do like, que me ajuda muito aqui. E deixa o comentário aqui abaixo. Grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you've never said you felt that way Because you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your play Obrigado.